Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai falar sobre a Ambev, sobre a Ambev 3, um pouquinho de gráfico, mas muito de alocação de recurso devido ou tomando como premissa os ciclos econômicos. Então vou tentar aqui colocar para você preço de trigo, preço de dólar, fundamentos ou os múltiplos da Ambev, o quão é interessante você estar se posicionando em um ciclo determinado para apostar então que a Ambev vai se valorizar daqui a um tempo ou que ela vai pagar mais dividendos. Enfim pessoal, o papo de hoje é para você que já aloca na Ambev ou para você que está olhando para a Ambev para fazer alocação no curto e médio prazo. São os dois objetivos aqui desse vídeo, além de comentar um pouquinho sobre a empresa em si. Bom, vamos lá. Disclaimer na telinha, pessoal. Eu começo aqui com os múltiplos. Acho que é importante a gente colocar rapidinho para contextualizar o momento atual. Então, Ambev, pessoal, aqui o maior gráfico da telinha de vocês aqui, mostra o EBITDA aqui em cima, que desde a chegada da Heineken, 2015, 2016, vem sofrendo um pouquinho. Está bem verdade que o Brasil para de crescer em 2014, 2015. Nosso ciclo econômico de superaquecimento acaba em 2014, quase 15, e aí 15 tem uma contração. Lógico, a gente vai lembrar da crise política, parece que foi um super caos, mas a gente vinha em um ciclo de expansão econômica, desde o começo da década dos anos 2000. E a gente percebe que a Ambev, ela segue isso. É uma empresa de consumo. Então, o Brasil cresce, o PIB cresce, a Ambev cresce. Consumo cresce, a Ambev cresce. Então, extremamente conectada com o crescimento econômico e também com o consumo das famílias. Bom, chegamos aqui em 2016, o Brasil sofre um pouco para crescer. Então, acho que nosso maior PIB em 2016 para cá não passou de 2% e ela ainda ganha uma baita, uma concorrente a Heineken. Está certo? Principalmente nas bebidas alcoólicas. Então, aí ela começa a sambar. Pois bem, o lucro tomou uma baita, uma pancada em 2017. Maior investimento, compras regionais e também transição ou mudança, revolução, se assim você quiser, dentre algumas táticas estratégicas, estratégias de negócio, de modelo de negócio. Ela mudou ali de marcas padrão para marcas regionais, cervejarias, micro cervejarias, mais marcas, mais margens. Aumentou ali o pool de produtos, principalmente na parte alcoólica. E aí ela sofre um ano catastrófico aqui para os fundamentos em 2017. E em 2018 já começa a recuperação. 2020 e 2021, muito beneficiada com os auxílios. Então, extremamente conectada com o consumo, foi lá e conseguiu subir, repassar preço, mesmo com o dólar alto, porque ela exporta trigo, exporta grãos, mesmo com as commodities em alta. Então, vejam que o auxílio, o consumo, o crescimento econômico é mais importante do que, de fato, o preço das commodities e do dólar para o lucro, pessoal. É isso que eu quero dizer para vocês. O quão ela é resiliente, lógico que ela é uma empresa, uma indústria de consumo e varejo, mas é um consumo quase inelástico, né? Ou melhor, é um consumo que se mantém, perdão, é um consumo, os economistas vão me matar. É um consumo que se mantém mesmo em variações, por exemplo, do dólar e também da commodity. O que importa para ela é o consumo. O que importa para ela lucrar é ter consumo, é a economia crescer. Então, de 2020 para cá, após auxílios e fiscal expansionista, ela voltou a crescer lucro. Então, o que é mais importante para a Ambev, o que a gente tira disso? O que os produtos dela, ou pelo menos no lucro, no final das continhas ali, ela é o que ela precisa, de fato, de aquecimento econômico. Não necessariamente ela vai sofrer, vão deixar de consumir a Ambev se o dólar subir, se a commodity subir, ela vai conseguir passar, conseguir repassar esse preço, porque o lucro, pessoal, já volta aqui a recordes de 2015, já volta a patamares de economia, o Brasil chegou a crescer 5%. Então, a gente tem isso muito bem claro. Talvez ela seja uma proxy de consumo muito boa para indicar ali aquecimento e atividade. Então, os produtos da Ambev, pessoal, dependem de crescimento econômico. Ela consegue, sim, repassar, de certa maneira, dólar alto, trigo alto. O que importa para ela é como está a economia. Então, a economia volta a crescer de maneira artificial ou não. Cada um vai deixar a sua opinião aqui. Mas com o fiscal expansionista de 2020 para cá, a Ambev volta a patamares de 2011, 12, 13, 14, 15, até que foi o nosso fim de ciclo econômico de expansão. Quero colocar isso para vocês. O provento aqui sobe bastante. Se você acredita que 2023 é ressaca, pessoal, sai estímulo, sai consumo, a Ambev deve ter uma retração dos seus fundamentos. Natural, porque ela está mais conectada com o consumo do que, de repente, as empresas que, quando tem uma comoche em alta, como é o caso da M. Dias Branco, a gente percebeu muito bem isso. A M. Dias Branco, pessoal, tem uma troca muito fácil de marca. Então, os farinaços, a bolachinha, os biscoitos, se você for carioca, a gente percebeu que a M. Dias Branco cai desde que o trigo sobe e, principalmente, o dólar sobe. Então, a M. Dias Branco é muito mais sensível às commodities, não necessariamente ao fiscal, ao crescimento econômico. Então, ela é uma marca de fácil troca. Acho que o resumo da ópera aqui quer dizer que a Ambev não é de fácil troca. Então, quando as famílias têm o poder de compra preservado ou estimulado, elas vão comprar a Ambev. Elas vão comprar a Ambev. Já a M. Dias Branco, elas trocam. Trocaram, pelo menos. Os resultados da M. Dias Branco sofreram muito mais do que a Ambev. Comparando aqui empresas de setores diferentes, mas que estão conectadas com importação de produtos básicos, como é o trigo, por exemplo, logo estão sensíveis à dólar e à comorte. Os produtos da Ambev, mais resiliente à oscilação do câmbio, mais resiliente à oscilação da comorte. A M. Dias Branco é um contraponto disso. E a Ambev aqui, depois de anos, o pico do retorno para o acionista que foi em 2012, aí 2013, 2014, se mantendo em bom patamar e 2015, 2016, 2017, até, pessoal, 2019, 2020, em queda ao retorno do acionista. Foi ter um crescimento econômico. A gente pode projetar aqui um Royce bem forte para 2022. Se teremos a manutenção de um fiscal expansionista já em 2022, saindo de uma política monetária mais apertada, mas principalmente uma fiscal apertada em 2022, é o fiscal ali que gera um consumo maior, pessoal. Pois bem, se você acredita que o fiscal vai ser expansionista já em 2023 para estimular a economia, o Ambev vai continuar crescendo. Se você acredita que o fiscal vai ser contracionista devido à inflação, principalmente, a gente tende a ter a Ambev, pessoal, ainda resiliente. Vejam aqui que um fiscal não expansionista manteve os lucros da Ambev laterais. Então, eu quero dizer que dificilmente não há cenário de queda de lucro da Ambev. Não há cenário ali, por exemplo, como foi 2015, 2016, com a nova entrada ou uma entrada de um novo concorrente. Agora, ela mais ou menos que se adaptou. Mais ou menos não, se adaptou. Então, acho que a Ambev é no mínimo lateral. E aí, eu vou olhar para o preço e vou achar esse desconto, que já existe, inclusive. Porque eu não estou esperando, então, que dentro do preço-lucro, o lucro vai diminuir, vai se estabilizar, na minha opinião. Bom, feito isso, pessoal, preço-lucro, então, da Ambev, os piores anos aqui, 2001, 2002, e também 2009, na casa de 10 vezes lucro, 8 vezes lucro. Hoje, atualmente, ela negocia 16 vezes lucro, 16 vezes lucro, com um lucro, como eu falei para vocês, crescente ali. E deve ser muito forte, principalmente agora, no segundo semestre, pessoal. Por quê? Fiscal. Nós tivemos a PEC, o aumento do auxílio, tá? Então, mais dinheiro sendo criado pelo fiscal, ou seja, a Ambev não deve lucrar menos esse ano. Não deve ter queda de lucro esse ano, tá? E ela pode ser ainda beneficiada, se já não está. Por quê? Beneficiada, pessoal? Aí, a gente vai um pouquinho para a macro, tá? Olha isso daqui, ó. Esse é o gráfico do trigo, tá? Olha a pancada que ele tomou em março. Deixa eu trocar aqui de cor. A pancada que ele me toma em março, pós-crise Ucrânia e Rússia. E agora sim, tá? A pancada que ele toma na segunda quinzena de maio, junho e julho. Tá? Está recuperando um pouquinho agora, mas ele saiu aqui de quase 1.320, tá? Veio para 734, agora está aqui em 899. Tá? Então, a matéria-prima, nesse segundo semestre, tende a ficar mais barata. E, sinceramente, pessoal, nós vendemos juros para o mundo, tá? Então, pós-fiscal, quem acompanha minhas análises do dólar, eu tenho que o dólar vai tomar uma pancada também, tá? Também deve tomar uma pancada. Então, a queda do trigo foi neutralizada pela alta do dólar, infelizmente, tá? Mas, nesse segundo semestre, nós podemos ter o trigo tendo manutenção da queda, ou pelo menos estabilizando mais barato do que no primeiro semestre. E o dólar caindo, porque acabou o risco fiscal. Agora, a PEC, até terça-feira, né? Falo com vocês dia 11, creio que até dia 13 já tenhamos aí a sanção da PEC, e aí acabou o fiscal, o dólar deve despancar, deve vir para um azul, tá? Porque nós ainda vendemos a maior taxa de juros do mundo. E agora, com o ICMS, pessoal, baixando, temos renúncia fiscal, com morte caindo, tá? E, provavelmente, o dólar caindo. É o mundo perfeito para o consumo e varejo. E vocês perceberam que, na semana passada, as varejistas subiram. Todas. E-commerce à indústria varejista, tá? A indústria de consumo e varejo, como é o caso da Ambev, que fica ali, né? Dentre setores industriais e de ICOM, consumo e varejo. Então, pessoal, é um cenário muito bom. Para a Ambev, é isso que eu quero dizer, no curtíssimo prazo, tá? Por toda essa conjuntura, acho que o seu custo de produção vai diminuir. Renúncia fiscal já existe, tá? Então, nós temos aí um IPCA para baixo, tá? Enquanto que uma empresa que tem caixa não precisa do CDI, não liga para o CDI. Ela tem caixa livre, Ambev. Então, ela não precisa captar dinheiro. Então, ela não vai captar esse dinheiro mais caro. Ela pode aplicar esse dinheiro, tá? Então, uma empresa que tem caixa, ponto bom. É uma empresa que vê a sua commodity cair e tende, na minha visão, continuar caindo ou, no mínimo, lateralizar nesse segundo semestre, tá? Porque o mundo está caindo, tá? Está contraindo. Se você acredita, como eu, tá? Que nós estamos em um ciclo econômico, tá? Dentro dessa faixa aqui, ó. Estamos passando para essa faixa de contração, onde petróleo e commodities caem, tá? A gente já não tem dólar caindo, né? Faz um tempinho, tá? E ainda com uma certa resiliência às ações, que está equities, né? Que tem um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Depende, aqui tem que ser um stock picker aqui, tá? Para a sua ação valorizar. Mas já começam a ter aqui small caps ganhando um pouquinho de fluxo financeiro. Tendo uma rentabilidade aqui na casa positiva. Tá certo? Tendo uma relativa performance já, porque caiu muito aqui, ó. Tomou muita pancada. Tomou muita pancada aqui. Certo? Em nenhum momento, small caps estava no campo positivo, tá? E quando começamos a cair, quando começamos a contrair. Saímos ali do segundo semestre de 2021 e começamos a cair. Tá? De uma recuperação de 4, PIB nominal, né? 4, 5%, começamos a cair. Certo? Então, pessoal. Acho que eu juntei um pouquinho das peças que eu imagino para vocês, tá? Que vão auxiliar o preço da Ambev a subir. Ou seja, ou melhor, se o preço não subiu, o valuation vai ficar... Vai entrar naquele valuation super descontado, tá? Do preço-lucro de 2002, 2009. Uma das melhores oportunidades... Ó, melhor. As duas melhores oportunidades de se investir na Ambev nos últimos anos. Tá? 2009 e 2002. Aqui, 2001 e 2002. A gente pode ter isso de novo em 2022. Por quê? O preço fica lateral e o lucro sobe, principalmente influenciado pelo fiscal de curtíssimo prazo e também pelas condições macroeconômicas. Se você acredita que o dólar cai, tá? Para 4,80, 4,60. Eu tenho ao final em 4,27, tá? E o trigo mantém ali, pelo menos, patamares, tá? Dentre 900, como está hoje, a 500, 600 que eu tenho ao final. Beleza, pessoal? Então, o custo de produção dela, por ela já ter caixa, ela não precisa captar. Então, o CDI para ela... É uma empresa que tem caixa livre, pessoal. Por isso que empresas que têm caixa livre em 2023 vão ser rei. Porque elas não vão precisar pegar CDI a 14%, a 13%. Beleza? Se endividar, debêntures e etc. Certo, pessoal? Bom, antes de caminharmos aqui para o gráfico, fazer merchan das aulas grátis aqui do Henricão sobre long and short, pessoal. Então, para quem não manja e quer ser tático aqui, o Henricão tem aqui as aulinhas. Sempre com o jabá, sempre com o merchanzinho no final. Mas é aula, vídeo, pessoal. Vídeo, aula. Só basta nome e e-mail. Vocês têm o link na primeira linha aqui da nossa descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, sobre os preços, pessoal. Então, a Ambev está indo muito bem nas minhas táticas, tá certo? O suporte, no vídeo anterior, vocês podem voltar, era 12,80. Anteriormente era 13,25, né? Aí depois os dividendos virou 12,80. Então, ela deve performar como um caranguejo sim, onde o barato está em 12,80. Já bateu uma vez. Depois, 11,18. E o caro está 14,61. 15,27. 15,45. Pessoal, lembrem o que aconteceu em março com a Ambev. Bom, por quê? FGTS, consumo. A gente tem que estar conectado para quem é trader. No curtíssimo prazo, pessoal, é a mesma coisa. Ah, a PEC joga os juros lá para cima. Ah, mas a Ambev tem caixa livre. Não precisa pegar dinheiro caro. Então, pô, ela só está conectada com as benesses da PEC, que é o quê? Consumo. Aumento de auxílio, tá? Consumo. Então, pessoal, é na veia que ela ia subir por condições de ter ótimas contas, ótimos fundamentos, tá? E está conectado a consumo direto, a consumo das famílias, tá? Então, para mim, é difícil falar para vocês que a segunda quinzena da Ambev vai ser ruim, mas ela já andou bastante. Esse vídeo veio um pouco tardio, mas quem aqui acompanha os vídeos do Clube dos Dividendos tinha que, sem o cenário macro, só com análise técnica, o 12,80. Era o pontinho. Você está pessimista, pessoal, que a Bolsa toma mais uma pancada independente, tá? De ser um bom momento ali para as varejistas? Tudo bem. Eu coloco para vocês aqui a tristeza, 11,18. O 10 e o 9 e pouquinho aqui não são cenário base, tá? O 9,28 e o 10 é no máximo 11,18. E confesso, quando nós passarmos desse ciclo aqui de contração, pessoal, que demora aí, às vezes demora um ano, dois anos, um ano e meio, dois anos, mas às vezes é para quatro anos, tá? Difícil acreditar em quatro anos. O nosso último grande recessão foi um ano ali mesmo, né? 2015 cheio, 2016 quase cheio, um ano a dois, tá? Para 2017 a gente estabilizar o PIB, tá? O zero a zero, aí crescer um por cento, aquele PIBinho, 2017, 2018, lembrem disso. Então, não é muito tempo que a gente passa aqui numa contração, tá? E depois que a gente começa a achar o fundo da contração, volta aqui a ter um pouquinho, tá? De large caps, né? De empresas que conseguem performar bem, na minha opinião, empresas que têm caixa livre, que têm dinheiro e que têm demanda consistente, constante. É o caso da Ambev, pessoal, certo? Então, aqui, não sou acionista, não é um clubista falando, mas é uma baita companhia aqui, uma jabuticaba que a gente tem aqui no Brasil, que sim, é lateral para caramba, chato para caramba aí para quem é holder ali, porque ela não paga tão bons dividendos assim, tá? E também o preço de 2017 para cá não tem performado mil maravilhas. Mas é uma empresa que, na minha opinião, se ajustou, tá? E que pode surfar, deve surfar no curtíssimo prazo essa alta do consumo. E que, no médio prazo, já não tem uma nova Heineken vindo para o Brasil, tá? Então, não vejo aí um novo 2017. Na verdade, eu vejo ela cada vez mais abocanhando um pouquinho do que a Heineken tirou dela. Certo? É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.